E aí galera, como é que vocês estão? Bom, hoje aqui no vídeo eu vim conversar com vocês sobre como que foram as vendas de Natal, as vendas de final do ano. Já pede por acaso você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer e me segue lá também no Instagram, porque lá no Instagram temos muitos conteúdos, bom, arroba brunodepaula, você me segue lá no Instagram. Então vamos conversar de como foram as vendas aqui do final do ano. Eu vou levar em consideração a 2019 porque 2019 é o primeiro ano que eu tive loja física, entendeu? Então vou levar em consideração a 2019. Todos sabem que 2020 foi um ano muito mais complicado em relação à economia, são muitas pessoas que perderam emprego, mas em relação a isso, aonde eu moro, aqui onde eu moro, não aconteceu isso. Por quê? Alguns comércios fecharam sim, entendeu? Alguns comércios fecharam no tempo que foi obrigatório, não fecharam de fechar as portas para sempre. Pedi que teve que fechar, não poder trabalhar, todos os comércios fechou, igual aqui eu também não abri, igual nessa época, mas eu não abri, mas continuei trabalhando online. Divulgava todos os meus produtos, comprava bastante produto em promoção, divulgava muita coisa em promoção. Então por esse fato de eu não ter abrido as portas, mas trabalhei online, igual muitos outros lugares. Aqui na minha cidade não teve o problema, uma pessoa foi mandada embora, outra foi mandada embora, a empresa se fechou, não. Porque aqui é interior, aqui tem usinas, usinas em volta aqui, entendeu? Que são coisas que movimentam a cidade. Tem laranja, tem usina de açúcar, de cana e açúcar, entendeu? Alca e açúcar, mais fácil assim. Então por essa parte não teve o que muitos lugares teve em relação a perca de emprego, a dificuldade e tudo mais. E contando com tudo isso, as minhas vendas nesse período, antes de chegar no tal, nesse período, deu uma melhorada. Melhorada por quê? Muitas pessoas solicitou auxílio, pegou auxílio, então muitas pessoas que não trabalhavam, que só ficavam em casa, que não tinha outra renda a não ser igual, vamos colocar mulheres que tinham esposa em casa que trabalhavam, pegou auxílio. Então isso movimentou um pouquinho mais o comércio aqui de onde eu moro, principalmente comigo. Por quê? Quantas pessoas vieram comprar, pagavam à vista, clientes que compraram de mim a prazo, com isso começou a vir comprar à vista, porque já tinha dinheiro. Então nesse tempo aí, foi um pouquinho melhor, porque igual, fechou tudo, mas porém, com esse auxílio que o governo deu, deu uma melhorada bastante nas vendas, porque igual, na hora que fechou tudo, pensei, bom, vai dificultar as vendas, não vou conseguir vender e tudo mais, tal, tal, mas não foi assim igual eu planejei. Foi muito melhor do que eu esperava. E foi o tempo, foi passando, passando, passando. Chegou lá pra outubro e novembro, as vendas sim, as vendas deu uma diminuída bastante, bastante, bastante mesmo. O que eu vendi nos outros meses, eu acho que compensou o que ficou novembro e dezembro sem vender. O que eu vendi nos outros meses, novembro e dezembro, perdão, outubro e novembro, deu uma caída muito grande, foi meio que compensado. Pelo tanto que eu vendi, então, ficou daquelas, elas por elas. E como que foi dezembro? Dezembro pra mim foi assim. Primeira e segunda semana de dezembro, eu tinha montado muitos kits, feito muitas coisas, e pensei, bom, vai vender muito, 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 muito. Primeira e segunda semana pra mim de dezembro foi muito, muito, mas muito parada. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Tinha minhas vendas normais, sim, mas eram poucas, mas não era igual. Eu planejei um dezembro inteiro, eu planejei um dezembro inteiro, e as duas primeiras semanas foi muito ruim. Muito ruim, por quê? Eu, no começo, tinha preparado os kits que eu trabalhava no ano passado. Preparei valores que eu já trabalhava no ano passado. E eu via que o cliente vinha comprar e queriam algo mais barato. Então, da segunda semana, da terceira semana em diante, eu me planejei melhor e me organizei mais. Comecei a fazer uns kits mais baratos, algumas coisas que eu chamou mais atenção, e isso foi que deu uma melhorada. Então, nas duas últimas semanas do mês de dezembro, foi o que salvou o dezembro inteiro. Foi o que salvou. Por quê? Vendi muito kits, vou mostrar um pra vocês. Ó, vendi muitos kits de R$22,90, vendi alguns kits que eu colocava no coração de acetato, com três sabonetes também, ó, vendi bastante kitzinho assim também, ó, de R$34,90. Opa, ponta cabeça, de R$34,90. Foi o que eu consegui vender bastante, mas claro, cada lugar tem sua realidade. Alguns lugares que, igual esses kits que eu montei, muitas pessoas montam mais barato, e cada um se ajusta conforme aonde mora e a necessidade do seu cliente. Aqui pra mim, até que nesses valores foi mais fácil de trabalhar. Vendi muito, muito de kits de R$22,90. Kit de R$15,00 que eu fiz, kit não, o coraçãozinho de acetado com três sabonetes que eu coloquei a R$15,00. Vendi também muito, saiu bastante. Na hora que eu divulguei a primeira foto, muita gente pediu, aí acabou, fiz mais, acabou também e fiz mais. Então, foi o que salvou praticamente dezembro. Vendi kits caros? Vendi. Também vendi muita, mas muita perfumaria mesmo ao preço cheio. Porque eu foquei nos kits, eu foquei nos kits, queria que vendesse os kits que eu tinha na loja. Porém, algumas pessoas não queriam kit, vinham aqui, queriam perfume. Então, vendi muito perfume a preço cheio, muito mais masculino que feminino, que normalmente, todo final de ano, eu vendo muito mais perfume feminino do que o masculino. E vendi muito perfume masculino, todos a preço cheio. Também, vendi a preço cheio, o cliente ia pagar, mesmo sendo no cartão parcelado ou no dinheiro, eu dava, no dinheiro, eu dava 10% de desconto na compra de produtos a preço cheio. E no cartão, eu dava 5% de desconto, entendeu? Em produtos a preço cheio. Kits, eu não dei desconto nenhum. Kits era esse valor, eu não dava desconto nenhum. Porém, saiu bastante, bastante perfumaria mesmo. Em relação a como que foi, eu me planejei bastante para o mês de dezembro. Eu tinha uma expectativa, eu não coloquei muita expectativa alta, eu coloquei uma expectativa média. Atingiu o que eu esperava, eu não esperava muita coisa, eu esperava mesmo. Em relação do que? Naquele momento, a cidade abriu muito comércio nessa pandemia. E muitas pessoas começaram a vender, então eu sabia que as minhas vendas em ocupação no ano passado ia cair um pouco, porque clientes meus abriram comércios, então quer dizer, eles também iam vender, também pararam de comprar, porque abriram algumas coisas similares. Muitas pessoas que eu conheço aqui começou a vender cosméticos também, então eu já tinha em mente que igual o meu público iria diminuir, mas as minhas vendas foi como eu esperei, como eu imaginei. Não foi mais, nem foi menos. Ficou naquela expectativa do que eu imaginei. Ela foi só um pouquinho maior do que o ano passado, mas igual, foi ver assim, foi em comparação do ano passado para esse, ela caiu em relação ao tanto que eu cresci com as vendas. Mas ficou dentro das minhas expectativas, que eu sabia. Decorrente de tudo isso que aconteceu, de muitas pessoas abrirem um comércio aqui, muitas pessoas começarem a vender aqui, e vender aquilo, vender isso e vender aquilo, eu sabia o que as minhas vendas iriam diminuir um pouco. E neste Natal, neste final de ano, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu vou fazer igual, eu vou incrementar algumas coisas aqui na loja, que já é do meu segmento, que eu sei que vai vender em relação a muita procura de clientes, algumas coisas que falam assim, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. E eu vim e falo assim, nossa, eu tenho que acrescentar isso na loja, porque não foge do meu segmento, e eu sei que vai ser um lucro a mais aqui para mim, mesmo no meio do ano, um lucro a um longo prazo, mas no final do ano eu sei que vai ser um lucro a um curto prazo, entendeu? Então, este ano de 2021, eu já tenho algumas metas em que eu quero cumprir, entendeu? Coisas que eu vou colocar aqui na loja, que logo, logo vocês vão ver algumas coisas que eu vou fazer aqui na loja, que eu vou mudar, que eu vou acrescentar, eu vou melhorar, entendeu? Vários conteúdos que eu vou trazer para vocês, e também, este ano é um ano que eu quero investir bastante, e eu tenho alguns objetivos, algumas metas. Agora é para 2021, então, eu quero melhorar um pouquinho. Então, fiquem atentos aqui ao canal, que este ano eu vou mostrar para vocês todo o investimento que eu vou fazer, tudo que eu vou aprimorar e melhorar na loja, dicas que eu vou trazer para vocês também, do nosso segmento que trabalhamos, que seria interessante agregarmos no que trabalhamos, entendeu? Para nós faturarmos mais do que planejamos. Que tenho alguns também, alguns objetivos que eu quero cumprir esse ano, algumas metas que eu quero cumprir, e de acordo com tudo isso que eu vou fazer, eu vou trazer para vocês em todo este decorrer do ano. Que no final do ano, agora de 2021, eu tenho algumas metas, que eu quero cumprir até dezembro, entendeu? Se eu cumprir antes, vai ser melhor, mas até o final do ano, em dezembro, eu tenho algumas metas que eu quero fazer, que eu quero cumprir, que é alguns desejos do meu coração, alguns desejos é investimento aqui, e outros desejos é coisas que eu quero para mim, mas eu vou trazer tudo para vocês e dicas também, para tanto eu como vocês aí, conseguir melhorar as vendas, investir melhor, empreender melhor, entendeu? Vender melhor e tudo, e muito mais para cada vez nós crescemos mais e mais em nossos negócios. Então, as vendas de dezembro, expliquei como foi para vocês, foi na medida que eu esperava, não foi nem mais nem menos na medida que eu esperava, mas supriu, entramos agora em janeiro, estou conseguindo pagar todos os meus boletos, graças a Deus, antes do dia de vencer, eu já estou pagando todos, para não ter nenhuma dor de cabeça, as vendas agora aqui de janeiro também estão muito boas, porque estou trabalhando com promoções todos os dias, todo dia estou fazendo promoção aqui na loja, todo dia estou postando alguma coisa, quando eu vejo, nossa, as vendas estão muito difíceis, o dia está vendendo um pouco, já bolo com uma promoção relâmpago na hora, já solto para os clientes virem comprar, mas agora em janeiro as vendas estão muito boas, ok? Muito obrigado para vocês que assistem até aqui, amanhã entre os mais vídeos não perca, e não esqueça de deixar o seu like aqui e me seguir também lá no Instagram, ok? Que é a roupa bruna de plano, então, beijo para vocês todos, tchau, tchau e até a próxima! Tchau!